Seu estado-maior, general Falentil Força Defesa Timor-Leste, major general Renan Timor-Ratete. Ato evita número Covid-19 e Timor-Leste, labela aumenta. Efe e Firiteli reforçam na segurança e a fronteira, rodigá-lo contra o Lubaema Sira, ato labeletama ilegal, entre nação rua. No pessoal segurança e forte medida tiro, em marruma lirrucidá-la ilegal, nola cumpre regra neve estabeleciona e a linha fronteira. Na fronteira, quando cair, cair, cair nia, lorimai. Se a lei tirtuarte nia aí, via a cara que saíta. E nem a makane. Fronteira nè, fronteira. Nação rua, mafai malu. Itatama, tem que tuir dalang. Lá, tamo tuir be janela, liu falu janela. Babu, o dia, o amrik, amrik, lori cair ou lorimai entrega para a polícia. Se a lei paciência. Oni a imactuara, o mate rua neida. Lerem mocha pela baima roto, liu timorua ansira. Ato disciplina no cumpre regra no tamasai tuerdalão legal e a fronteira. Lolita Cabral, Tito Livio, Diamen. E aí E aí E aí E aí E aí E aí